Como é que faz assim com a mão, né? Ó, mão de macaco, como se diz por aí Tavam furtando aqui desodorante Bem nesse lugar aqui onde eu estou Já pode dividir a tela, coloca a imagem de circuito aí pra gente mostrar Do lado de cá estava o homem E do lado de lá a mulher E aí ele escolhe aqui o desodorante que ele quer Vai pro outro lado, entrega pra ela e ela coloca na bolsa Isso aconteceu ontem, a farmácia que fica na avenida principal Do Independência Mansões, bem na avenida da Feira, sabe Luares? E isso não é a primeira vez que acontece aqui não Eles aproveitam o momento em que a farmácia está mais movimentada Acho que já fica de olho pra poder furtar A dona da farmácia está aqui e isso não é a primeira vez que acontece Não, não é a primeira vez Teve um ano passado mesmo, aconteceu na mesma semana duas vezes Eles furtaram nove desodorantes desse de uma vez só E na mesma semana depois furtaram o celular da farmácia Então é igual eu te falei Eles ficam aproveitando o momento que a loja está cheia E aproveitam pra fazer o ato, né? Inclusive ontem um dos meninos viu que estava acontecendo alguma coisa Mas não tinha certeza Foi quando eles perceberam e não levaram mais coisa Mas mesmo assim eles ainda usaram o caixa 24 horas Ficaram aqui por volta de uns 10 minutos dentro da farmácia Isso que eu ia pontuar Eles estavam tão preocupados Tão à vontade Tão despreocupados Falei ironicamente, né? E eles ainda colocaram lá na bolsa E ainda ficaram aqui na loja durante um bom tempo Ficaram Aí eles só não Acho que não pegaram mais Porque realmente um dos meninos que estava trabalhando Viram e Ficou encarando Ficou encarando Aí até sair assim Dá uma olhada Aí ela vai Pergunta preço Disfarça E o rapaz vai lá Usa o caixa 24 horas E depois vai embora E vocês já comunicaram isso à polícia? Como aconteceu ontem à noite A gente ainda não informou Mas vamos informar para aumentar a segurança mais Porque todo ano Principalmente nessa época que chega final do ano Acontece muito Já acontece durante o ano Mas a frequência é maior Quando chega final do ano Não, assim Tem uns 4 anos que eu já estou aqui E foram várias vezes que a gente já presenciou Não na hora Mas depois a gente vê Porque tem as câmeras Mas mesmo assim Isso não inibe eles E essas Olhando essas imagens De circuito Assim A pessoa Gente Tem imagem de circuito Que vamos mostrar São várias câmeras aqui Sérgio Há uma ali Dá bem assim Uma visão geral Da farmácia A outra imagem Que foi até uma que a gente mostrou Ali do outro lado Bem na porta Que também pega eles E assim A gente pensa que vai inibir Tem mais câmera ali Para lá Outros lugares Nos 4 cantos aqui da farmácia Tem E mesmo assim Não inibe A cara de pau Que é grande E tem o caixa 24 horas Que ele sabe Que é monitorado o tempo todo Mas para eles Está tranquilo E deve ser gente da região Ah certeza Certeza que é Se alguém reconhecer Uma dessas duas pessoas Que está aí Nessa imagem Avisa a polícia Liga na polícia Pode ligar na polícia militar Polícia civil E avisar Falar Olha Conheça essa pessoa Que está aí furtando Porque isso é errado Ainda que tenha furtado Um desodorante Mas é errado Não pode gente Que coisa absurda Lugar cheio de câmera aqui E a pessoa Usando ali Do momento Em que o empresário Está trabalhando Distraído Porque está atendendo cliente Para poder furtar Não dá Não dá né Olá Ares